De repente olhei para mim e descobri que já não tinha mais o teu amor Eu que sempre fui tão forte e percebi que não podia suportar a dor Meu olhar que eu procurava pela casa, minha vida era nada E eu descobri naquela hora que um homem também chora Um homem também chora Sempre alto o suficiente me sentia, sempre dono da situação Era eu só quem mandava e parecia que era dono do teu coração Hoje eu olho para o lado e não te vejo O corpo queima de desejo e eu descubro nessa hora Que um homem também chora Um homem também chora Um homem também chora Quando se encontra frente a frente com a solidão Quando ele vê que o mundo então foge das suas mãos E por amor até uma pedra pode derreter Um homem também chora Quando descobre que a sua força é a mulher Quando ele chama e vê que ela não vai responder Aí um homem chora para não sofrer Um homem também chora 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 Quando se encontra frente a frente com a solidão Quando ele vê que o mundo então foge das suas mãos E por amor até uma pedra pode derreter Um homem também chora Um homem também chora Quando descobre que a sua força é a mulher Quando ele chama e vê que ela não vai responder Aí um homem chora para não sofrer Um homem também chora 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 Amém.